E chegou o terceiro episódio do Cavaleiro da Lua e justamente no terceiro episódio a gente tem a terceira personalidade do Mark Spector aparecendo pra gente, deixando o mistério no ar, além de várias revelações, deuses egípcios aparecendo com os seus avatares, muita novidade nesse terceiro episódio que ficou meio confuso às vezes sim, eu confesso, mas vamos pra análise aqui primeira do canal de hoje. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia, seja muito bem-vindo. Fala galera, a gente acabou de assistir aqui o terceiro episódio de Cavaleiro da Lua e sim, tem alguns momentos que a história me fica confusa, mas eu não acho que seja um problema da série, tá? Na minha visão é de propósito, porque as coisas elas vão ficando mais claras com o passar do tempo. Claríssima está agora que de fato eles vão adaptar sim a questão da terceira personalidade, o Jack Lockley, né? Que é nos quadrinhos um taxista que nem chega a ser tão importante assim, mas que me parece que dentro da série vai ter mais importância do que parece, porque eles estão fazendo bastante mistério em cima desse cara aí, que nem o Mark, nem o Steven sabem da existência dele. Isso fica claro logo no começo do episódio, quando o Mark, eles estão lá no Egito já, como terminou o episódio anterior, ele está lá em busca de informações de onde está o Arthur Harrow, porque o Arthur Harrow está com o escaravelho, que leva até a tumba de Amit, que ele pretende retomar a vida dela. E aí ele está lá, né, o Mark, tentando encontrar essas pessoas que têm informações do Arthur, e aí do nada o Steven assume o controle, e aí do nada outra pessoa assume o controle, tanto é que o Mark fala, Steven, o que você fez? E ele fala, não fui eu? Então se não foi nem o Mark, nem o Steven, é porque tem sim uma terceira personalidade, que nenhum, nem o outro, sabe disso, e que o próprio Arthur Harrow usa isso contra o próprio Cavaleiro, contra o próprio Conchu, né, o Deus da Lua, mais pra frente dentro do episódio. Mas antes da gente dar um passo maior do que a perna, né, já fica o convite pra você se inscrever aqui, porque eu acordo às 4 da manhã na quarta-feira pra assistir a série e trazer o conteúdo aqui pra você. Eu não sei se você está me assistindo às 7 horas da manhã, que é o horário que esse vídeo deve estar indo ao ar, às 8, às 10, às 10 da noite, mas eu estou aqui, ó, 5 e 17 da manhã gravando esse vídeo pra você, e é muito importante você valorizar o meu trabalho, e claro, também, pra que você tenha acesso aos próximos conteúdos do universo cinematográfico da Marvel que eu vou produzir aqui no canal. Claro, sempre, o conteúdo é sempre pensando em você, eu não acordo às 4 da manhã simplesmente porque eu quero, porque eu gosto e tal, não. É pensando em trazer o conteúdo mais rápido pra você que está aí do outro lado. Então, você valoriza o meu trabalho e junto com isso, você fica bem informado aqui. Tem multiverso da loucura aí, o filme do Doutor Estranho chegando, vai ter cobertura completa aqui no canal, já estou com os meus ingressos comprados, então valorize os canais pequenos, ajude a gente a crescer, ainda mais porque essa semana aqui a gente completa dois anos de canal, e sexta-feira vai ter uma mega live aqui à noite pra gente curtir juntos. A sexta-feira é santa, mas a gente aqui vai estar muito louco falando algumas coisas aqui, vai ter uma galera participando com a gente, então vem com a gente aqui e me dê esse presente de aniversário aqui pro canal também, quase chegando a 5k. Então vamos lá, né? Mas antes disso tudo que eu falei até aqui acontecer, na verdade o episódio começa com a Laila falando com uma mulher ali, que não ficou claro se é a mãe dela ou não, mas elas estavam preparando um passaporte falso, então colocando lá como se a Laila fosse egípcia, e acredito que isso facilitaria, vamos dizer assim, o deslocamento dela até o Egito e até dentro do Egito pra conseguir mais informações, e elas conversam muito sobre o pai da Laila, né? que morreu numas escavações egípcias, e vale ressaltar que no episódio anterior a gente descobre que, pelo menos segundo as informações que o episódio nos deu, que o Mark Spector matou várias pessoas no Egito. Então eu não descarto a possibilidade do próprio Mark, ou de alguém ligado ao Mark, ter matado os pais da Laila. E o Arthur Harrell deixa isso indicado pra gente nesse episódio aqui, o terceiro, dizendo que há algo que o Mark não contou pra Laila. Eu acredito que seja algo nesse sentido. Porém, nos quadrinhos, o que acontece, né? O Mark também é acusado disso, mas na verdade ele não matou as pessoas que já acusaram ele de ele ter matado. E na verdade quem fez isso foi o parceiro dele, que acabou até inclusive matando o Mark, e o Mark voltou à vida quando o Kongshu o encontrou e deu essa segunda chance, contando que ele fosse o seu avatar na Terra. Então vamos ver como que eles vão adaptar isso daí. Mas por enquanto, a TEC tá bem fiel aos quadrinhos, mais fiel do que eu imaginava. Por exemplo, eu não imaginava de fato que eles fossem colocar a terceira personalidade, do Jack Lockley. Pelo menos antes da série começar. Depois que a série começou eu fiquei mais desconfiado, e agora pra mim tá claríssimo que isso de fato vai acontecer sim. Então tá bem parecido com os quadrinhos, né? Lembrando que há várias fases do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, mas de uma forma geral tá bem parecido sim. Então dá pra gente tomar algumas coisas como base, pra imaginar o que pode vir aí pela frente. Inclusive vão ter outras análises ainda sobre esse episódio, até quarta-feira que vem, quando sair o quarto, aqui no canal. Então é também por isso que você tem que continuar ligado aqui. O Arthur Harrow, então, ele aparentemente encontrou a localização da tumba de Amity. Porém, por outro lado, o Mark e a Layla, eles se encontram no Egito, né? Porque a Layla não tinha ido com o Mark. Ele fica meio assim, ai, você tá aqui e tal. E aí os dois meio que começam a trabalhar juntos. Só que mais legal do que a parceria Mark e Layla, que tem ali um relacionamento conturbado, e isso é bem explorado dentro do episódio, é muito legal ver o Mark e o Steven trabalhando juntos. Porque o Steven, ele entende muito desse negócio egípcio, e ele acaba sendo muito útil dentro do episódio, para que eles consigam chegar às soluções que eles precisam. E aí, foi nessa parte que eu me perdi, sinceramente, dentro do episódio, né? O que que eles, de fato, estavam fazendo, o que que, de fato, eles precisavam, né? Mas, depois, reassistindo, eu consigo trazer mais detalhadamente. Mas aqui, fazendo uma análise geral. Então, quando o Steven entra, né? O Steven assume o controle, faz as coisas que precisam ser feitas, e o Mark deixa isso acontecer, é muito legal ver os dois trabalhando juntos. E é muito legal também ver o carinho que o Steven, mesmo com tão pouco tempo conhecendo a Layla, já tem por ela, e ela com o Steven. Então, assim, a química, vamos dizer assim, entre Steven e Layla, é muito maior do que Mark e Layla. Então, eu acho que é um relacionamento que tem muito a crescer dentro da série, com o Steven ganhando mais espaço aí, sendo que ele não é o dono do corpo, vamos dizer assim. Preocupado com a chegada, a aproximação do Arthur Harrow da tumba de Amity, o Conchu, ele resolve tomar uma atitude que pode prejudicá-lo. Mas ele resolve, porque é meio que a última cartada que ele tem naquele momento, que é convocar os deuses e acusar Arthur Harrow de tentar libertar Amity. Porém, pra mim, ficou assim, muito claro que, assim, não aparecem os deuses em si, como aparece o Conchu pra gente. Só aparecem os avatares deles. E aí eles fazem meio que uma reunião, um conselho, onde o Conchu ataca o Arthur Harrow. Só que assim, me pareceu muito que assim, principalmente no final do episódio, que aquele julgamento, ele tava muito comprado. Porque o cara lá, que era o chefão dos deuses, depois no final do episódio, tá conversando com o Arthur. Então a impressão que me deu é de que, tipo, os caras tão fechados com o Arthur, e que nada que o Conchu falasse naquela reunião mudaria a decisão deles. E eles resolvem, então, prender, né, talhar o Conchu em uma pedra. E aí no final do episódio, o Conchu de fato vira uma pedra. E aí ficou a dúvida. Ou seja, o Mark Spector não vai conseguir voltar a ser o Cavaleiro da Lua enquanto o Conchu estiver em forma de pedra? Eu acredito que sim. Então daqui pra frente, até que eles consigam libertar o Conchu dessa forma de pedra, eles vão ter que levar Mark e Steven sem as habilidades do Cavaleiro da Lua pra conseguir resolver os próximos problemas, os próximos desafios aí dentro da série. Então isso daí vai ser muito interessante e você vai dar ainda mais tempo de tela pro Oscar Isaac, que pra mim é o ponto alto dessa série. Perfeito o ator aí dentro do personagem principal. E uma das cenas mais lindas da série até aqui foi o momento onde o Conchu diz, né, que ele consegue mudar o céu pra conseguir pegar como era o céu na noite em que aquele pergaminho lá que eles estavam observando, eles estavam observando um pergaminho e tinha posicionamento das estrelas. Só que o próprio Steven fala, não, mas as estrelas elas mudam. Então é como se você estivesse procurando uma localização que tá na verdade a dois quilômetros daqui. Então você olhar pro céu hoje não é o mesmo céu de dois mil anos atrás, por exemplo. Que é da época em que eles estavam procurando isso daí, até mais antigo, né. E aí o Conchu junto com o Mark Spector, junto com, primeiro com o Steven, eles conseguem mudar o céu. Isso traz um efeito especial maravilhoso a ponto de eles conseguirem ver, a Layla conseguir ver também como que era o céu na noite que eles estavam procurando pelo túmulo de Amit. Então eles conseguem isso daí e aí ela consegue encontrar então a localização final do túmulo de Amit pra chegar lá antes do Arthur Harrell que teoricamente já tava escavando desde o começo desse episódio. Então os nossos protagonistas estão um pouquinho atrasados aí. Mas eles vão chegar a tempo sim, com certeza, porque agora eles já sabem a localização, né. Pelo menos a gente espera que isso aconteça. Mas então fica ligado aqui no canal pra não perder mais nada do universo cinematográfico da Marvel. Aqui na tela já estão aparecendo outros vídeos pra você continuar de olho aqui com a gente em outros vídeos falando de Cavaleiro da Lua. A gente se vê em breve com mais um vídeo. Se inscreve aí, não perca essa oportunidade de me dar esse presente também. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!